oi gente vai gravar black sessos tudo bem com vocês gente pra variar a gente tá onde na prisão do do bluer gente agora tem a prisão até do bluer sim gente o bluer virou o bel e peidão agora virou olha isso aqui gente aí tem aqui o homem-aranha é o bicho é o sônico amarelo o batman esse aqui que eu esqueci o nomezinho lá do patrulha canina uma coisa assim e grimmace é o fofo é a barbie e é o sonic gente então a gente vai ter que fazer o que escapar aqui do bluer não sei se vai ser fácil gente mas a gente vai tentar é porque tu sabe porque é porque tu é amigo dele né é verdade mas vamos tentar mas antes deixa o seu like like também agora vamos escapar dessa prisão também gente já não é uma cama é outro dia a gente tava escapando da prisão da marcha agora a gente tá escapando da prisão do blu e é isso aí gente vamos ver qual a prisão que vai vir olha gente ainda vai se transformar no luffy a gente será que tem a nome não sei não olha aqui os bichinhos a gente que a nossa só agora que eu percebi gostei desse mapa gente gostei gostei bem variado os outros amei olha aqui quem que é esse capitão américa é o capitão américa gente aqui ó é capitão américa isso mesmo é o rosinha aqui mas você não percebeu eu vi eu olhei pra cima olha ali gente ai que tudo esse mapa tá lindo gostei olha naruto que perninhas pequenininha naruto meu deus ó pronto agora que a gente tem o mario tem esse outro aqui que eu não sei o nome ah esse é o nome da redeco ah é midoriya midoriya não sei lá sei lá não sei gente eu não sei também não ó nossa misericórdia será que tem todos esses caps aqui gente pra você comprar tudo é 1399 robux nossa pode escolher bastante nossa gente ó aqui nós temos o rug 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 e esse aqui não sei esquece o nome não sei a plantinha e o vovó vovó fundindo com o berry não sei ele vem aqui ó ó ó ó ó blue dá licença meu deixa eu passar ele te pegou sofia ele me pegou como assim gente eu quero estar mexendo pra frente tem até o rock ó mas você não pegou nele você não apertou o botão não ah é verdade gente tem que apertar o botão pode esquecer do botão ó peraí que eu vou fazer um bug aqui peraí que eu vou tentar aqui ó a sofia tá bugando o jogo eu vou tentar aqui bugar o homenzinho aqui ó apertei pronto ai ele tá perto de mim gente pronto o blue peidão o que tá perto de mim nossa senhora mãe oi blue seu nome peca aqui ó mas temos o Hulk os irmãos do Mario e Lud e aqui o ai misericórdia olha quem tá aqui calma eu tô indo eu morri de novo agora dá pra vir direto porque eu já apertei o botão boa ótimo agora eu vou gente agora eu não morro não quem que você achou aqui ó eu achei eu esqueci o nome desse aqui ó tá bom deixa eu só pular ali pra mim é é é é jogar ele lá pra baixo pra mim olhar pronto vai o blue pula pronto tchauzinho fica aí aqui ó o Hulk oi Hulk dá pra entrar aqui na cela dele eu acho que não hein deixa eu ver não gente não dá não dá e ele quase quebrou a cela aqui ó verdade o Mario e o Lud e o Lud e esse é o Minions 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 bora gente vambora escapar o objetivo aqui é escapar isso aí ui ui não é morrer gente ai meu deus já morri 300 vezes nossa que vergonha o Billy tá aqui o que? o Billy o Billy? aham oi Billy dá pra precisar pra ver o Billy aqui o Billy tá lá embaixo gente tchau Billy tá ali ó eu vou mano cadê tchau vai sentar com o dobe de Billy Sofia você já voltou de novo é que eu quero ver se ele tem dobe onde é o Billy? é o Billy ah tá vambora Sofia vamos escapar eu tô indo é rapidinho você já conseguiu eu tô aqui em cima na 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 consegui na tubulação já já tô aqui também vamos então bores bores que a gente vai cair no banheiro agora ixi gente vamos ver o que que tem no banheiro aqui gente o que que é isso aqui? olha isso aqui olha o que que é que eu tô chegando ali? sai do espelho nossa gente é o patinho amarelinho é o patinho amarelinho olha é só vergonha de cor hoje é o tinta colori misericórdia gente quem conhece essa música? deixa ai nos comentários nossa eu gosto tanto dessa música gente bonita gente adoro quando era criança eu escutava muito é também mentira vamos correndo ó pronto agora é o submarino olha o pirata cadê? ali verdade gente pirata gente ó parabéns eu te empurrei é engraçado que tem dia que eu tô boa tem dia que eu não tô eu acho gente que é porque hoje eu tô com sono eu dormi pouco é isso tá explicado gente não é porque eu sou ruim é porque eu dormi pouco gente aham é por isso é por isso é por isso né a sofia também gente é na todo mundo gente olha nessa parte aqui de cair não cai não não cai não olha aqui sofia que você tem medo ai 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 menina uau como assim como assim ai gente ai caranguejo você morre de medo caranguejo e aranha ai socorro cuidado com os espetos aqui hein e a bola gigante também esses espinhos né mãe ai socorro volta volta bacon volta morre bacon nossa ele não morreu como não morreu gente gente como assim você tá onde Sofia peraí eu tô escutando o miado de gato eu também que miado de gato foi esse será que tem miado aqui na caverna será que tem gato aqui na caverna ai socorro nossa gente ou será que é nossa gata lili que tá aqui no estúdio eu não sei eu não sei eu não sei gente tá escuro aqui eu não sei ó vamos aqui gente vamos oi ai socorro socorro o quen o quen o quen o quen gente ele enxerga o quen gente ele enxerga ele não enxerga ele não enxerga gente não é ele não enxerga mas ele ouve ué mas como é que ele tá me vendo não sei ele ouve as pessoas ai então tá escutando os meus passos vindo atrás de mim é isso bã ai ai ele sobe cuidado olha ali gente tchau ô ô ô ô gwin feioso tchau tô indo embora será que tem alguém aqui na capsulazinha hã ué capsula que capsula esse negocinho que fica aqui ó esse negocinho aqui ó não gente não tem nada aqui parece que não tem ninguém todo mundo já foi liberto ixi gente vamos apertar aqui a alavanca né ô mãe o que calma aqui eu já tô subindo subindo vai tá parado ô gente não vai dar pra todo mundo não gente é uma coisa é tu mãe eu não sou pesada gente é sim ô bacon é você bacon você comeu muito bacon gente do céu olha isso aqui socorro eu tô presa gente olha como é que ficou isso ai mãe três pessoas não dá gente não dá vamos pegar um energético uh bora comer vamos comer comer não gente tomar um energético oxe cuidado quase que eu morri eu achei que tem alguma coisa aí no chão mas não até não tem nada gente aqui tá livre pra gente cair nossa mas se a gente morrer se a gente cair aqui a gente morre tá é isso ai eu também da altura é muito alto gente não pode não você quase caiu daquela parte lá quase eu me desconcentrei mas agora eu consegui ó olha o arroto nossa senhora nossa oi quero nem fazer isso mais de novo cheio de classes pronto vamos subindo subindo eu tô subindo também agora a gente tem que pegar uma escada é isso? acho que é né como sempre né gente a gente já sabe tudo tem que fazer aqui nesse mapa só que a gente não fica segurando a escada é a gente só corre gente a escada corre junto com a gente ai eu coloquei minha escada gente ai eu subo né eu tenho que subir aqui ai a gente pula e sobe pronto então né bora Sofia ai ai consegui boa tô aqui te esperando ué vamos agora aqui gente tem que tomar cuidado eu tô aqui tá tu nem te vi não tá me vendo? eu tô invisível? é que nem te vi que eu tava assim olhando pra trás ai meu Deus ai eu não te vi não vamos subindo as escadas de novo novamente sim ó aqui ó oi moço a mola de gravidade permite que você pule mais alto não quero não moço obrigada eu quero pular normal mesmo a Sofia tá precisada moço vai falar dos outros é vai falar dos outros fala dos outros mamãe você também precisa pronto gente a mãe me vem de novo gente é hoje eu tô com sono mesmo gente tô morrendo de sono não dormi direito é por isso é isso acho que eu tô precisando tomar mais café também eu não tomei café hoje gente é então por isso por isso que não funciona tá explicado agora a gente tem que fechar as laveu grass válvulas Sofia é válvulas né pronto agora aqui a gente vai fechar de cima ou aqui oi ah tá vai fechar aqui de baixo né é mas mas eu gosto de pular lá de cima é tão fora do seu jeito ah porque que você tá me imitando mas é porque eu vi você fazendo e eu fui fazer também agora é só ali em cima né é só você é só tá assim é só passar pronto gente agora a gente fecha a última alavanca válvulas Sofia ai gente ai é só você esperar pronto e pronto ai eu vi a ter mais açai agora eu tô em primeiro você tá em primeiro gente eu tô vamos primeira vez hein cuidado pra não cair hein cadê tu pra não passar vergonha ai pronto ah bom é sempre eu sempre eu que caio nessa parte ah gente como é que faz pra passar aqui de primeiro você vê você vê bem aqui no cantinho ah tem que dar uma distância não você tem que ficar bem no cantinho também ah ele vai e também funciona então tá bom gente agora essa parte aqui também gente é muito fácil quando não tem obstáculos no caminho é aí é fácil é aquela parte lá né é mas quando as pessoas os criadores colocam um monte de galhos um monte de coisa aqui no caminho aí fica difícil fica mesmo aí a gente fica penando aqui pra passar e morrer a Sofia toda vez que eu morro ela dá uma risada gente acho que ela acha muito engraçado eu morrer meu Deus ai quando ela morre ela não dá risada não gente claro que não pronto ai gente mais um mais um mais um e foi pronto nossa você ia cair coitada você tava torcendo pra mim cair Sofia olha pra vocês verem gente não a gente não é calça difícil ó agora a gente vai ter que cair ali ó de primeira ai de primeira também boa gente estamos craques aqui ó uhum agora tem um paneleiro aqui gente vai bater na gente nossa achei que ia ser o Roget que ele é ele gosta muito de de comida é mas não é gente é um paneleiro aqui normalzinho mesmo é gente normal mesmo normal vamos pegar a bazuca e bater nele pra gente escapar pau a gente não é obrigada a ficar presa nessa prisão do do Blue não é verdade a prisão do Blue tá muito muito chata verdade toma um abacaxi uma banana toma aqui um hambúrguer batata o que mais batata tomate é laranja maçã exploda meu filho exploda pronto vambora abre pra gente aí Sofia vambora você tá jogando coisas em mim não eu tô vendo não tá doido tô doida então tô vendo não imagina cuidado nossa dessa vez ele nunca mais vai levantar tá doida protege a cabeça gente aqui é perigoso cadê tu que isso eu vi ela voando lá embaixo gente como assim que isso do nada ela é o que que deve vai cair é gente eu vi olha ali gente olha ali pronto agora foi eu queria tanto uma coroa dessa mas é só pra vip mas eu queria uma coroa dessa gente ai meu Deus do céu ó vambora agora aqui laser cuidado com laser gente estamos escapando do ah mas esse laser é fácil do ugi ugi não mas não era que a pessoa é do ugi ugi não gente é do blue mas se tivesse uma prisão do ugi ugi ah imagina imagina tipo assim se a pessoa fala assim ah essa parte aqui do laser é fácil né ai a pessoa vai lá e morre é fácil mesmo gente fácil o que que bicho é esse aqui gente meu Deus que legal gente eu também quero uma cabeça dessa eu também quero essa é a parte mais legal Sofia aham será que você vai conseguir levar é mais legal ele tava caindo caiu a sua aham tem que calcular certo gente sim gente eu já consegui tá nossa bisdó nossa não me espera hein tô aqui te esperando aqui ó esperando peraí nossa quase vou rir boa mais uma foi agora a gente tem que fazer o que olha matar o belri uuuu será que ele buga esse não sei eu acho que não né porque esse jogo aqui não ficou bravo não tá andando ele tá andando não tá não ele tá parado mas você tá fingindo que tá andando nossa que ótimo gente aham mas cadê a barrinha dele tá morrendo ah tá tá morrendo aqui embaixo hã tá morrendo aqui embaixo ué e tem que tirar onde no braço tanto faz o meu já morreu é aham aham sim gente o meu já morreu já matei ele peraí que o belri tá morrendo vai sofia eu tô tentando tirar ele no braço dele deixa eu te ajudar calma eu tô te ajudando não tá funcionando não mas tô ajudando ó pronto foi foi ajudei a sofia a matar ele gente uuuu nossa ele tá girando aqui igual doido vambora deixa ele girando aí igual doido agora vambora gente ativando o play bora pegamos o carro aqui ó estamos indo embora uuuu quem disse que a gente vai ficar na prisão do blue né sofia gente o engraçado é com a tubula é doido é doido é doido é doido a gente tá feliz a gente tá feliz ué que a gente tá indo embora sim ó galera ele já chegou cadê ele nossa parou muito longe nossa senhora gente como assim acabou a gasolina gente é misericórdia foi isso que aconteceu agora corre gente vamos acelerar corre 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 vamos jogar coisas nele calma vamos jogar ali ó eu tô jogando neles ó eu tô jogando aqui no automático eu acho que não acerta eles não gente ó eu tô jogando mas não acerta não não vambora gente é clicona né mãe nossa acerta sim gente acertou o cara verde nossa coitada vamos subindo aqui não pode morrer gente eu tô vendo a menina já morreu aqui coitada gente e ele tá esperando ela gente que fofinho que bonitinho ó pronto eu não fiz nada que bonitinha né me empurrou eu não fiz nada você aqui andou atrás de mim aham eu tô te esperando eu vou subir mais rápido né vamos tô jogando um monte de comida aí embaixo calma aí bora calma que eu tô indo tô te esperando ai meu deus ui cadê isso 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 foi ó é avi ó avião vou pegar meu avião gente não é avião helicóptero mãe segura o meu avião é meu avião mentira gente é helicóptero segundo a Sofia é um helicóptero gente mas eu acho que é um avião ah deixa pra mamãe é helicóptero ó avião é meu helicóptero conseguimos uau vamos chegar na parte da saída aqui da prisão uuuh ótimo gente maravilhoso e ele falou que aqui é a parte 2 parte 2 aqui parte 2 da 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 coisa da da bibliotecária vamos jogar ele então Sofia depois bora eu quero saber se o pessoal de casa gostaram desse vídeo desse jogo sim será será que eles deixaram like eu acho que sim hein mamãe vamos ver já já gente e pessoal de casa se vocês gostaram deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho para não perder nenhum vídeo eita sei o sininho para vocês um beijo tchau pessoal tchau tchau a gente até o próximo vídeo uuuuuh bora lá ver esse jogo bora uuuuh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho